Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Castro e vamos de mensagem da semana que há tanto tempo não acontece aqui no canal, né? Já tem três semanas que eu tô sumidinha. Apareci semana passada apenas pra fazer o unboxing desse lindão aqui, de mais um também que eu comprei na Magórium. E já prometo mais unboxings essa semana, não só de decks que eu adquiri na Magórium, mas também de decks que uma aluna minha, Monique, ela adquiriu e ela pediu pra eu abrir os decks dela aqui com vocês e o farei de muito bom grado. Por que disso? Pra gente continuar auxiliando a Magórium a continuar comercializando, vendendo cada vez mais, pro Arto poder bater a meta dele, conseguir fazer a cirurgia que é de vital importância na vida dele. Antes de fazer a tiragem da semana, eu gostaria de agradecer os meus clientes amigos, né? Meus pacientes queridos, que, meu Deus, quanto carinho eu recebi de vocês nessa mudança, quanto a compreensão, né? Eu tive que postergar uma semana da minha volta e todos vocês foram muito acolhedores. Muitos de vocês me auxiliaram na aquisição de uma rifa beneficente que eu estou fazendo. Se você quiser participar, ainda tem nomes dessa rifa, me chama no WhatsApp, que eu passo os nomes que ainda estão disponíveis, tá bom? Então, enfim, eu recebi um apoio muito grande de todos vocês, meus alunos queridos, meu Deus, eles nunca tiveram tão ativos no grupo e a gente conseguiu trocar bastante, eu consegui assessorá-los e trocarmos pequenas experiências de vida, sabe? Ai, enfim, fui agraciada. Essa mudança foi uma mudança bem intensa, difícil também, mas muito acolhedora. Eu não tenho palavras pra agradecer a compreensão, o carinho, o respeito que vocês tiveram, não só pela Juliana profissional, mas pela Juliana ser humano, tá bom? Muito, 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 muito obrigada. E, como vocês sabem, o curso de tarô está sempre aí na descrição do vídeo, curso ministrado por mim, que já foi gravado, tá, gente? São mais de 20 horas de curso, ficou um modéstia à parte, ficou um conteúdo maravilhoso, e por conta disso eu optei por comercializá-lo gravado, não quero pecar por fazer um outro e não ter, e acabar não conseguindo entregar a mesma coisa que eu entreguei nessa turma. Ficou um curso modéstia à parte, sensacional, meus alunos podem falar aí em meu lugar, tá bom? As informações desse curso também estão na descrição do vídeo, assim como valores, forma de pagamento, tudo mais, tá bom? E já adianto que vem curso novo por aí, mas aí é surpresa. Então, vamos lá. Trouxe três opções de cristais. Aqui a opção de número um. Pedrinha azul. Aqui a opção de número dois. Pedrinha mesclada, tem um coraçãozinho aqui, né? E a opção número três. Pedrinha amarelinha. Vou tentar colocá-las aqui, que elas são um pouquinho grandinhas. Escolha com calma aquela que mais te chamar a atenção e já sabem, né? Se ficarem em dúvida entre duas opções, ouça a mensagem das duas e leve para a sua vida aquilo que tiver ressonância e sentido com você. Tá certo? Então, vamos lá. Começando, então, pela pedrinha azul. Opção número um. Vou utilizar hoje um deck de tarô, um deck de petilha e norman. Sempre deixo o nome dos decks na descrição do vídeo. Tá certo? Então, vamos lá. Peço permissão a tudo que descende e pertenço para ler as energias do coletivo de número um. Principal energia da semana. Opa. Pessoal, que escolheu a opção de número um, eu sinto de falar para vocês, observe mais. Observe onde você pode estar mentindo para si próprio. Onde você pode estar se enganando. É uma semana... Bom, nós estamos entrando na lua minguante, né? E a lua minguante, ela acaba aflorando sentimentos, traços de personalidade, que são meio sombrios dentro de nós e que todos nós temos. Faz parte da nossa dualidade, né? Faz parte do que nos completa, quanto o ser humano. É normal. Mas o se auto perceber para vocês, essa semana vai ser um divisor de águas para que vocês não se auto sabotem. Para que vocês não se iludam. Para que vocês não criem expectativas em coisas ilusórias e reais. Tá bom? Se observem essa semana, se percebam essa semana, é uma semana muito propícia para você fazer uma autoanálise, sabe? Vida amorosa, tudo muito bem. Obrigado na vida de vocês. Quem tem um relacionamento, esse relacionamento se harmoniza. Então, se você veio de algum conflito, veio de semanas conflitantes, esses próximos sete dias vão ser bem tranquilos, propício aí para vocês se estreitarem, estreitarem os laços. Então, se teve briga fazer as pazes, se tem algum desafio, alguma discussão, vocês vão conseguir colocar os pingos nos is e com muito amor, com muita amorosidade. Você é, inclusive, muito sensorial essa semana. Então, romântico, romântica, querendo, sei lá, escrever um bom texto, presentear quem você ama, e também estando muito aberto a receber isso do seu par. Se você está solteiro, para poucos, mas existe uma pequena possibilidade de você conhecer uma pessoa que, a longo prazo, vai se tornar um relacionamento bem forte na sua vida, tá? Um relacionamento íntegro. Trabalho. Aqui, algum descontentamento no trabalho de vocês, mas é um descontentamento que você não deveria ter. Porque, sabe quando no trabalho tudo fica muito calmo? Tudo fica muito em paz? Muito tranquilo. E isso pode te gerar uma certa apatia, quando, na verdade, observe bem o semblante dessa mulher. Ela está tranquila aqui. Com o ego dela equilibrado, ela está segurando uma lua. Então, ela está muito tranquila, em paz consigo mesma. E isso, para muitos, pode ser sinônimo de incômodo. E, para você, pode ser. Quando não deveria ser. É como se a vida estivesse te dando uma pausa de desafios no seu trabalho, até para que você respire, tenha dias tranquilos, dias estáveis, emocionalmente falando. Vamos combinar que, esse ano, a gente está vivendo um looping de emoções, né? Um dia muito feliz, no outro dia, muito triste, enfim. Emocionalmente falando, nós estamos passando por emoções muito intensas, né? Não está tendo um meio termo. E, quando vem uma semana amena, pode ser que a gente estranhe. E é assim que eu percebo vocês. Tem ligação aqui, tá? De você se perceber. Momentos de pausa são necessários na nossa vida. Não é só produzir, não é só criar, não é só ser proativo, não é só trabalhar. Momentos de pausa são necessários, tá bom? E a energia financeira, aqui, eu vejo o entre e sai de dinheiro. Então, pode ser que você receba, né, sei lá, o seu salário, o comissionamento, enfim. Aqui é algo voltado ao seu trabalho, sim. E você, esse dinheiro, na mesma medida que entra, vai porque você arca com seus compromissos. Tá bom? Não vejo nada de mais, assim, não vejo aqui você tendo que tomar cuidado pra não gastar com futilidades e acabar se endividando. Não. Eu vejo você conseguindo arcar com os seus compromissos financeiros. Tá bom? Vamos agora para o Petilha Norman. Esses, ambos os decks que eu estou utilizando, meus amores, vocês encontram também na Magórium, tá? E vamos lembrar, eu não sou vendedora da Magórium, eu sou uma consumidora, uma cliente, que gosta muito da loja, do trabalho do Arto. E estou fazendo parte de uma campanha maciça, digamos assim, pra que ele consiga fazer a cirurgia dele. Vou me tornar até um pouquinho repetitiva, mas eu acho que a causa vale a pena. então, então, Só que o Petilha Norman fala que Toma cuidado com o que vocês escrevem na internet De toda sorte, rede social, mensagens Toma cuidado com o que você escreve Pra você não se expor Porque você está sendo observado por alguém que te é importante Tá bom? Então, sei lá, você brigou com o seu crush E aí você vai querer alfinetar na internet Ele vai ver e isso não vai ser bacana pra você Tá bom? Como é uma semana que emocionalmente falando Tá muito propícia pra você se perceber Então perceba que não é o momento de você expor Não é o momento de você falar É o momento de você equilibrar É o momento de você silenciar pra se ouvir Enquanto a gente está falando A gente não escuta o coração O nosso coração, o nosso verdadeiro eu Ele está no nosso verdadeiro sentir E que só se é possível acessar Quando você para de jogar palavras ao vento Tá bom? No mais, você pode receber uma notícia Que vai te trazer uma esperança Uma alegria Uma vontade de sonhar, inclusive E aqui, pra alguns, cuidado com papéis Que vocês precisem assinar essa semana Se você for contratar, por exemplo, um serviço de internet Preste muita atenção no que você está contratando Vai fazer uma compra pela internet Leia minuciosamente Pra que você não tenha dor de cabeça Tá bom? Pra que você resolva aquilo que você está precisando resolver E aqui é um assunto que engloba qualquer coisa burocrática Sabe? Então, a compra de algo mais substancioso Inventário Venda de uma casa Compra de um carro Você vai entrar numa faculdade Sabe assim? Coisas que são significativas Mas que é pontual que você leia Leia por Gaia Leia E infelizmente, nós estamos passando por uma geração Que tem uma preguiça muito grande De ler aquilo que é do teu próprio interesse Então, por favorzinho Por Gaia Leia Leia As letrinhas miúdas Pra que você não tenha problemas futuros lá na frente Tá bom? É uma semana boa Mas é uma semana de se ouvir E não de impor De cobrar De falar Não Até porque Pra gente poder cobrar Nós precisamos estar muito seguros Do que queremos cobrar Porque a vida é uma via de mão dupla Tá bom? É isso, meus amores Excelente semana pra vocês Um grande beijo no coração de vocês Opa Vamos agora Pra opção de número 2 Vocês perceberam Que o barulho da rua diminuiu? Até agora não passou Nenhum carro da Cândida Nenhum homem do peixe Nenhum uma moto Vocês perceberam? Não que não tenha, tá, gente? Tem uns barulhinhos aqui também Mas é bem mais tranquilo Bem mais silencioso Ai, que delícia Vamos lá Peço permissão a tudo que descende e pertenço Para ler as energias do coletivo de número 2 Energia principal da semana Energia de desapego Desapego de transformação De você largar o antigo Pro belo poder entrar Olha que essa carta é linda demais, gente Uma das minhas preferidas desse deck Aqui Aqui Essa semana Você vai ter a oportunidade De optar por uma vida mais leve É uma escolha sua A morte quando ela passa Aqui é muito interessante Não sei se vai ficar Nítido pra vocês Que tem uma cartinha de tarô aqui Que é o tarô de Marcélio E nessa versão de Marcélio A morte sai ceifando E acaba deixando Somente acima da terra Cabeça Mão E pé Por quê? Nós estamos aqui de passagem, certo? E quando nós formos embora daqui A única coisa que vai ficar Né? É o nosso legado Então é aquilo que eu consegui discernir Pernir, pensar Entender que me cabe ou não Cabeça O que nós vamos levar São os caminhos que nós trilhamos E como fazemos os pés As mãos Aquilo que eu consegui manifestar Aquilo que eu consegui produzir Aquilo que eu consegui mostrar Porque o que tá na minha cabeça Eu manifesto Num mundo através das minhas mãos Através dos meus pés Essa semana Você vai ter a oportunidade De entender Que existem situações na vida Que não valem a pena o desgaste Quando você for embora daqui Isso não vai ter feito A menor diferença na sua trajetória Seja lá o que for, tá? Se é brigar com o vizinho Se é se descabelar Porque você não tá conseguindo Comprar um carro Se é você Exigir Algo de uma pessoa Que você ama Isso vai fazer alguma diferença Quando você for embora daqui? Não vai Todos nós estamos aqui de passagem A carta da morte Ela não tá falando da morte literal Ela não tá falando da morte Do seu corpo físico Mas ela tá falando De conceitos Que você tem Que precisam morrer Precisam findar Pra que você viva Vamos lá Falei que tinha um barulhinho Outro Tem um ônibus Que passa na porta da minha casa Mas em comparação As motos que tinha Na gente Um barulhinho de ônibus Na nada Que delícia Na vida amorosa Tudo muito bem Obrigado Se você está solteiro Você não vai ter a necessidade De estar com ninguém Porque você estará se bastando Essa semana Se você tem alguém Aqui pode ser que vocês tenham Momentos muito gostosos Que vocês saiam Inclusive Tá? Então se você tem um crush Um marido Uma mulher Um namorado Um relacionamento já Consistente Aqui eu vejo vocês Brindando o relacionamento De vocês Gostando De estar na presença Um do outro De forma muito tranquila Muito amorosa Caliente até Né? No trabalho Há de se ter Uma comunicação Boa No seu trabalho A semana Ela vai estar muito propícia Para que você aprenda A conversar A falar O que pensa A trabalhar Em conjunto A trabalhar A executar Um trabalho De equipe É Mesmo que você seja Autônomo E aqui eu vou falar Com propriedade Tá? Mesmo que você seja Autônomo Se você O seu trabalho Só te rende frutos Se você articula Com alguém Né? Por que que eu Tenho clientes? Porque eu consigo Me articular bem Eu consigo Falar uma linguagem Que Fica bem discernida Para quem chega Até mim E isso vai Fazendo com que O meu trabalho Crie raízes Né? Se fortifique Crie laços Eu tenho pessoas Muito queridas Eu sou muito abençoada Com os meus clientes E pacientes Tá? Alunos também Eu sou muito agraciada Sabe? Eu me sinto privilegiada Mas eu também tenho O entendimento que isso é uma consequência Da maneira com a qual Eu me expresso A maneira com a qual Eu converso Eu passo a mensagem E aí não importa Se é um conselho Se é um direcionamento Se é uma aula E essa semana E essa semana é isso Que o Tarot Tá pedindo Pra vocês Aprendam a articular Aprendam a trabalhar Em conjunto Porque é disso Que depende O resultado final Que você deseja Que no caso São as suas contas pagas Ou o seu reconhecimento Profissional E no dinheiro Se alguém te pedir Dinheiro emprestado Abra uma caixinha Do não pra pessoa Eu tenho Quando os meus filhos Vêm começar A me bajular Pra criar alguma coisa Eu já respondo Não quero Não posso Não consigo Não tô afim Não 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 vou fazer Não Não E não Não se sinta culpado Tá Porque se você Emprestar dinheiro Você não vai ver a cor depois Toma muito cuidado Tá bom Não empreste Tome cuidado Com furtos Tome cuidado Não fique andando Por aí pessoal Que mora em São Paulo Rio de Janeiro Que são metrópoles Bem né Perigosas Sabemos disso Tome muito cuidado Não fique moscando Com a sua carteira na rua E nem andando Com o celular na mão Tá bom Calma que isso O Tarot Ele serve Não pra prever O nosso futuro Até porque Se fosse pra prever O nosso futuro Nesse exato momento Eu tava nas Ilhas Maldivas Né Vamos combinar Mas ele serve Pra nos Direcionar Melhor No momento Em que nos falta Um pouquinho De discernimento Para entender Causa e efeito Na nossa vida Tá Então não fique Pelo amor de Deus Não fique desesperado Que meu Deus Não vou sair Com meu carro Senão eu vou ser assaltado Eu não vou sair Com meu celular Senão eu vou ser assaltado Calma Aqui pede apenas Cautela Tá Mas a força maior Aqui é de Não desperdice Dinheiro Então Não empreste dinheiro Senão você não vai receber Não compre coisas No impulso Só porque você tá Na força do ódio Vai lá e compra Depois você vai se arrepender A conta vai chegar Você vai ter que pagar E esse dinheiro Você podia ter emprego Em outra coisa Tá bom Vamos para o Petit Lenormand E esse dinheiro E o Petit Lenormand Também fala De você ter a chave Para trazer a paz Para a sua vida Aqui Ó As coisas se conversam Muito né A partir do momento Que você começa A observar Algumas situações Na sua vida Você vai perceber Que A sua paz de espírito Tá muito mais No alcance Das suas mãos Do que você imagina Mas Vai exigir De você Desapegar De coisas Que você achou Que eram importantes Para ti Tá E isso O tarot Deixou muito claro A carta da morte Ela Veio de uma forma Muito forte Nessa tiragem E o Petit Lenormand Ele reintera Tá nas suas mãos Você trazer a paz De espírito Para a sua vida Se você tá almejando Ter uma vida Mais tranquila Mais leve Sem conflitos Com o coração Mais em paz Isso tá muito mais Ao seu alcance Depende muito mais De você Depende de você Não dar importância Para coisas Que não vão fazer Diferença nenhuma Na sua vida Tá bom No mas Se você aprender A se articular bem Você começa A plantar sementes Para uma colheita Bem próspera A longo prazo No seu trabalho Tá bom Se movimente Aprenda a conversar Não fique em Fofoquinha De empresa Sabe Não entre em Conflitos Desnecessários Porque desta forma Você começa A plantar Uma semente Que a longo prazo Vai te render Frutos Muito bacanas Inclusive De estabilidade Na sua vida Tá certo? É isso meus amores Excelente semana Para vocês E vamos lá Para a terceira Opção E agora No finalzinho Eu vou contar Essas três pedras São parte Da mesma família A cianita São pedras Espirituais Sensacionais Em breve Eu vou trazer Um conteúdo De cristais Para vocês Estou preparando Com muito carinho Vamos lá Cianita Calcita São partes São pedras De uma mesma Família Essa daqui É a calcita Amarela Peço permissão A tudo Que descende E pertenço Para ler As energias Do coletivo De número Três Energia Predominante Da semana Essa semana Pode te dar Pode bater Uma saudade Muito grande De De uma época Da sua vida Que te foi muito especial E é exatamente Essa época Da sua vida Que te foi muito especial Que vai te dar Força Engajamento Para o seu agora Para o seu aqui Para o seu agora Vai fazer com que você Lembre o que você Foi um dia Veja o quanto Você cresceu Veja o quanto A sua trajetória Até o presente Momento Te enriqueceu Mas também Faça com que você Perceba que Talvez você Deixou para trás Lá atrás O seu encanto A sua doçura A sua leveza E te bata Uma saudadezinha Dessa leveza Desse encanto Que você tinha Anos atrás Resgate Essa semana Vai estar muito propícia Para que você Resgate O seu próprio encanto E o encanto Que eu estou falando Não é o encanto De encantar as pessoas É de ver a vida Com o encanto Vamos lá Vida amorosa Relacionamentos Algumas coisas Vão precisar Ser resgatadas Se você tem alguém Tá Agora que eu estou vendo Gente Que o vídeo Não está com uma definição Muito boa Mas eu queria tanto Mostrar a minha toalha Toda Eu deixei a câmera Num foco de frente Só para mostrar Isso tudo aqui Também adquirindo Amagora Mas vamos lá Estou muito metida Com a minha toalha Inclusive Mas vamos lá Na sua vida amorosa É uma semana De colocar alguns pingos Nos is De entender O que não está dando certo Até esse momento Quais são as imposições Que você está fazendo Para o seu pai Isso no caso Lógico De você ter alguém Né? Um relacionamento aí É... Íntegro já Não estou falando aqui De um ficante Estou falando aqui De um namoro Já mais É... Estruturado De um casamento De um noivado Tá? E aí vai ser Uma semana De você entender O que você está exigindo Do seu pai Que ele não tem Para te dar E isso está fazendo Com que você Sinta que o seu relacionamento Tá travado Parado Da mesma forma Que você também Vai poder Olhar Para você mesmo Para as suas importâncias De uma forma Completamente diferente E entender Que aquilo que importa Para você Importa Para você O outro Não precisa E nem tem A obrigação De alcançar O que importa Para você Isso é importante Para você Na medida Em que você Tem esse entendimento Né? O que é importante Para você Você precisa Reconhecer Acolher E aceitar O outro Não tem Obrigação Nenhuma De suprir Isso Na sua vida Mas O outro Tem por obrigação De aprender A respeitar E esse respeito Ele não vai Brotar De forma espontânea É você Que precisa Aprender A falar É você Que precisa Aprender A identificar O que é importante Para você E falar Para o seu par Aí de Ô colega Você pode Não conseguir Suprir isso aqui Mas você tem Por obrigação De respeitar Porque é importante Para mim Ponto Forte isso aqui Sem brigas Sem alardes Sem DRs Porque hoje em dia Tudo é DR Né? E isso é tão desgastante Gente Tem coisa que não precisa Ter uma DR inteira É só pontuar fatos E aqui Eu vejo muito Você precisando Identificar os fatos Da sua relação Que te agregam Que não te agregam Para que você Não se sinta preso A uma situação Não se sinta preso A uma relação Não se sinta preso Dentro de um problema Você tem total condição De ir adiante Mas tem alguma situação Aí dentro da sua relação Que precisa ser esclarecida Mas não necessariamente Na conversa com o outro Mas no seu próprio Entendimento Tá bom? Trabalho Tudo muito bem Obrigado no seu trabalho Você sendo querido No seu meio profissional Ah, me desculpem Se você estiver solteiro Permanece, tá? Inclusive Para que você reveja Por que você está solteiro Você está querendo Uma pessoa pronta? Você está querendo Usar alguém Para tampar um buraquinho Do seu coração De uma pessoa Que foi lá atrás Te machucou E você não aceita Que foi do jeito Que foi, ponto Não tem o que fazer Então, reveja Você está sozinho Se você está sozinho Nesse momento E se está te doendo Essa semana Você tem uma ótima oportunidade De ressignificar isso Aceita o que foi lá no passado Até porque não tem O que você fazer Para mudar o passado O que foi, foi Mas ficar preso lá atrás Por não aceitar O como foi Por que foi Por que ele fez Por que ela fez Por que não deu Por que, sabe? Não, não adianta Ninguém muda ninguém No máximo A gente influencia Sendo exemplo Tá bom? Trabalho Você sendo muito querido Muito elogiado Muito respeitado Amado No seu aspecto De trabalho Nossa, Ju Mas alguém vai me amar No meu trabalho? Sim Tem carinhos Que são muito genuínos Dentro do trabalho E eu te percebo Essa semana Muito assim Recebendo Trocando Na verdade, tá? De você Identificando A amorosidade E por conta disso Acabar lidando Com as pessoas De forma amorosa Também E dinheiro Tudo muito bem Obrigada As coisas acontecendo Na sua vida De forma muito fluida Tá? Então se você tem Dinheirinho aí Pra receber Vai receber Mas de forma fluida Sem fazer força Não vejo você Inclusive Nem preocupado Com isso No quesito profissional Vejo você Muito bem Obrigado Se permitindo Fluir Sabe? Essa aqui, ó É a verdadeira cadência Do universo De você se permitir Deixar levar Conduzir E aproveitando Um dia Por vez Esse Bom proveito De um dia Por vez Faz com que você Tenha Uma colheita Bem boa Na tua vida Que te traz Alegria Mas é aquela Alegria verdadeira Não é Uma euforia Que vai passar Em dois minutos É aquele contentamento Essa palavra Aquele contentamento Gostoso De você apreciar Para a vida Também Nós não estamos Aqui somente Para pagar Conta E sofrer E pagar Penitência Não A gente também Está aqui Para usufruir Dos prazeres Que essa terra Tem para nos propiciar E aqui Eu te vejo Muito assim Essa semana Tendo condições Financeiras Porque você Está executando Um bom trabalho E você Tendo condições Financeiras Para se dar Prazeres Para se dar Mimos De forma Muito tranquila Não por fuga E sim Por prazer Mesmo Por conforto Tá bom? Aqui eu já começo Falando que se você Está passando Por algum problema Na tua casa No seu âmbito familiar Isso vai ser resolvido No decorrer Da semana Se você ainda Não está passando Por algum problema Familiar Lá para o meio Da semana Quarta-feira Mais ou menos Não gosto da data Mas aqui foi muito pontual O baralho cigano Kiper Sibila São oráculos Muito pontuais E aqui fala Que lá para o meio Da semana A carta das nuvens Bem no meio Assim Falando que se você Não está passando Por conflitos Pode ser que você Passe Mas que podem ser Muito bem Solucionados Tá certo? Até por ajuda De pessoas mais velhas E são discussões Conflitos Problemas De dentro Da tua casa Tá? No seu contexto No seu âmbito Familiar Mas que sim Vão ser resolvidos Clarificados Entendidos Tá bom? No mais Vejo você Tendo contato Com muitas pessoas E isso te trazendo paz Né? Você em contato Com Aqui pode ser Tanto encontros sociais Quanto trabalho também Sabe? A sua exposição Ao público Você se comunicando Com outras pessoas Isso te fazendo muito bem Te equilibrando Inclusive ajudando você A equilibrar O seu Os seus pensamentos O seu discernimento Muito bom Semana muito propícia Pra você sair Pra tomar uma cerveja Ir num cinema Sai com seu par Sai com seus filhos Passar com cachorro Semana muito gostosa Pra isso Só Um adendo aqui Nesse contexto familiar Né? Qualquer que seja O problema Que você esteja passando Todo problema Vem com uma liçãozinha Aí Você é parte do problema Se aconteceu um problema Na tua vida Perceba que foi na tua vida Não foi na vida do vizinho Então Você Primeiro Você é parte do problema Segundo Tem uma liçãozinha ali Que você precisa aprender Fique atento Pra conseguir entender Qual é a sua parte Dentro deste conflito Ou deste problema Que você Ou está passando Ou pode vir a passar Até pra que você Aprenda a lição E esse problema Esse conflito Não se torne Uma constante Na sua vida Porque lições Que não são aprendidas Se repetem Ponto Tá certo? É isso Meus amores Um grande beijo No coração de vocês Excelente semana Pra todos E até a próxima E até a próxima